Salve, muitos de beleza? Sejam bem-vindos ao canal e te trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O dia em que a internet me trollou quando pedi ajuda. Lá do Rui Station, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas olhações. Esse daqui é mais um vídeo que eu não sei se foi algum membro ou se foi alguém da Twitch que me pediu através de sorteio, mas de qualquer forma eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas olhações. E que ajuda foi essa que ele pediu, né? Que ele acabou sendo trollado. É sacanagem, né? A internet não perdoa, né? Tá ligado? Vocês não perdoam, né? É verdade. Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E haters, a poderosa Black Shark está ali. Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora. Bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Recentemente, Akemi, eu reeditei um meme e eu sem querer fiz dele um sucesso porque eu não fazia a menor ideia que ele ia ter a repercussão que ele teve. Eu coloquei essa foto aqui, Akemi, enquanto eu estava viajando lá para a foto do Brasil. Ele estava gordinho aí, mano. Eu falei que alguém bom de Photoshop pode me ajudar a colocar o sol nos meus dedos. A foto saiu errada, onde eu coloquei os dedos bem longe do sol. E isso não foi uma ideia original minha. Inclusive, Akemi já deve saber que já teve alguém que fez isso antes. Você sabia disso, né? Exatamente. Isso, inclusive, é um experimento social, né? Porque a gente vai medir aqui a criatividade das pessoas e também a boa intenção, né? Cara, eu já vi esse tipo de imagem que pessoas pediam aonde? Eu acho que foi no Facebook. Na época que eu via muito Facebook. E tinha uma pessoa que pedia também essas paradas. Tipo, ah, eu estou aqui deitado aqui nesse banco. Ou deitado no sofá, eu quero que me botem deitado em outro cenário, sei lá. Aí faziam cada montagem lá, meu irmão, que era muito engraçado. Acredito que vai ser nesse nível aqui, bora ver. O cara que ele já fez antes, o Luvas Editor, vai botar aí a foto. Ele já tinha feito esse negócio de pegar o sol, o dedo. E aí o que acontece foi que o pessoal fez as mais diversas montagens com ele. E eu tinha feito na mesma intenção do pessoal fazer montagem zoando com a minha cara. O lance é que eu não estava prevendo que tinha tanta gente assim que não conhecia aquele meme. E mesmo assim fez montagem. Porque o que aconteceu foi o seguinte. Este é disparadamente o meu tweet com mais curtidas da história. 76,1 mil curtidas e de visualizações. Akemi, isso aqui, eu tenho pouquíssimos vídeos que pegaram esse número de visualizações. E eu consegui com um tweet. 5,1 milhões de visualizações no tweet, rapaz. Pô, eu acho que está meio bucha, não? Meio bucha? Então sabe o que significa bucha? Depende, bucha de lavar louça? O Sosanis é velho, rapaziada. Ele vai prendendo, não tem problema. Estamos aqui para ensiná-lo. Na verdade, Akemi, quem usava uma gíria parecida era a minha mãe. Bom, já que é uma gíria jovem, né? Continuando aí. Para vocês terem uma noção, aqui. Teve gente que fez realmente a montagem bonitinha. Legal, legal. Ficou bonito até. Isso aqui eu achei que ficou da hora. Ficou bem feito. Ficou bem fofinho, inclusive, né? Você está todo fofo ali o sol. Temos também o nível light da zoeira, que a pessoa só faz isso daqui. Este é o nível light, lembrando. Vamos concordar? Vamos concordar. Você pediu para botar o sol na mão. De fato, o sol está na tua mão. No dedo, na verdade. Muito bem colocado, inclusive. Aí já temos o Char Shock, por exemplo, que começou a zoeira de uma maneira criativa aqui. Já estamos começando a abrir as portas do inferno agora. Vocês vão começar a ver uns negócios bem criativos. Temos aqui o Bruno, que acho que ele pegou a ferramenta errada na hora de tentar fazer eu pegar o sol. Esse vídeo de hoje vai reunir as melhores montagens que fizeram com relação a essa ocasião. Deixa o seu like e se inscreva, que agora eu vou abrir para vocês os trabalhos dos melhores designers de Photoshop do Brasil. Inclusive, Renan Sousanis, os melhores designers aqui, todos vão ganhar um contrato de trabalho conosco aqui, milionário, porque somos a grande firma do entretenimento mundial. Não concordo. Quem vai pegar é o Akemi. Essa aqui ficou maravilhosa. Cara, essa aqui é uma das minhas preferidas. Eu pegando um sol. Tem uma cerveja chamada sol? Eu nem sabia, mano. Não, de longe eu pensei que era uma corona. Eita, vai chegar brabo aqui. Meu Deus, Akemi, tinha uma época que essa cerveja aí fazia mais propaganda que a Skol na televisão. Pô, mas na tua época não existia, não tem de ser existido em 2015. Tá, você tem um pinto, mas... Gente, o Akemi, ele é um protozoário, vocês têm que entender isso. Essa aqui ficou maravilhosa. Caraca. Não, não, não. Pô, mulher. Meus parabéns para o indivíduo que teve essa ideia. A genialidade dele já, pô. Tem que dar um parabéns, porque isso aqui é o meme que eu falo que é degustável aqui, né? É o tipo de meme que você tem que entender o contexto. Homem-Area 2, né? Doutor Otto Octavio tentando fazer com aquela frase clássica aqui. Você lembra qual era a frase? O poder do sol na palma da minha mão. O poder do sol na palma da minha mão. Esse aqui também ficou legal. O sol do Teletubes. Eu gosto do Teletubes, tá? E quem é o velho agora? Esse aqui já foi um pouco além. O cara me tornou Galactus aqui na primeira imagem. Caraca. E a segunda, poxa, custava pegar uma imagem transparente? Tô brincando, gente. Eu sei que é essa piada, tá? É que, na verdade, cara, essa imagem aqui me dá um certo gatilho, porque vocês que não trabalham com imagens na internet ou que não fazem montagens e tal, vocês não sabem a dor que é você pesquisar por imagens. Você pode botar lá, inclusive, sol transparente. PNG. 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 E aí, a PNG que vem é com esse fundo branco. Desgraçado. É muita merda quando acontece isso. Então, eu vou botar um pacete pra vocês, tá? Sempre filtrem por cor e botem lá, transparente. É óbvio que não poderia faltar o Corey, né? Que fez nada mais nada menos que os meus dedos saindo do sol. Obrigado, Corey. É quase a mesma coisa, né? Tipo, os meus dedos estão no sol, então o Corey não está errado. É, mas... É, você vê até que ele teve uma certa cautela ali com a simetria. O Corey é incrível, né, Corey? Um abraço, Corey. Eu sinto saudade de você, meu... O Corey é maravilhoso. Você sabe o que eu paro pra pensar, ou aquele? Pra pensar que, assim, ó, todas as pessoas que estão mandando essas imagens, elas tiveram o trabalho de levar essa imagem pro computador, editar e repostar. Isso aí é uma forma de engajamento que me deixa o meu coração quentinho. Você que fez isso, você que tomou um tempo da sua vida pra fazer isso, um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Essa daqui ficou um pouquinho exagerada, talvez, não sei. Talvez estivesse um pouquinho quente, talvez estivesse um pouquinho quente, mas tudo bem. É que essa aqui é a primeira vez que eu estou vendo, eu não sabia disso. Ah, é o sol do FNAF, do FNAF Security Breach. Mas por que tem o Ben 10 aqui? Sol nos meus dedos. Ele colocou realmente o sol nos meus dedos, mano. Isso tá errado, isso tá errado aqui. Essa daqui também tá certa. A única diferença é que eu não sabia que eles existiam três sóis. Mas que bom que eu consegui pegar cada um deles nos meus dedos. Só faltou o de baixo. Se puder dar um jeito aí de arrumar a imagem, por favor. Né? Obrigado. Gostaria de ter todos os sols possíveis na minha mão, pra que assim eu tocasse todos eles direto na casa do Akemi. Interrompemos o sol rapidão pra você ver o momento Blaze do dia. Mas hoje é muito especial esse momento Blaze, hein? Porque eu estou com ele, Akemi, que vai me ajudar na missão hoje. A Blaze é um site de jogos online, e dependendo da sua performance, você pode fazer um lucro retirado direto na sua conta bancária. Não se esquece, hein? Jogue com responsabilidade, jogue apenas com o dinheiro que você puder perder. Não use dinheiro de pagar a conta, não use dinheiro que seja importante pra você. E, mais importante de tudo, sempre importante frisar, só maior de 18 anos. Se você for menor de 18 anos, não jogue na Blaze. Continuando, crechezinho de cria hoje. Cara, eu estou extremamente preocupado, Akemi, porque olha o número de verdes que deu aqui, e agora eu acho que vai vir um mar de desgraça, sendo bem honesto. Pronto, o negócio, ele já rodou tanto, mar tanto, mar tanto, que agora tem que dar certo. Se antes estava dando verde demais, agora está dando revés demais. Inclusive, deu dois 339, por incrível que pareça. Deu dois 339. Quando eu vi aquele segundo 339 aqui, eu já falei, não, não dá, não dá pra rodar. Conseguimos, conseguimos. Beleza, ok, ótimo. Ok, uma sequência de veras interessante, vamos aproveitar ela agora pra jogar alto e botar no alto e retirar, porque a gente não é besta, beleza? 3 milzão, ó, muitas aqui negativas, 6 negativa. Aí foi positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Tem que dar uma positiva agora. Está quase, está quase, está quase. Tem que dar, beleza, ok, perfeito, máximo. Conseguimos. Mas vamos então de 2 mil. Vai ser a primeira de duas positivas em sequência. Não teve duas positivas em sequência há muito tempo, Akemi. Vai ser a primeira agora. Nós vamos bater a meta. Depois de bater a meta, drobaremos a meta. Talvez, talvez, dobraremos. Aí, perfeito, perfeito, ótimo. 3 seguidas é isso que eu falei? Eu ouvi? 3 seguidas. 3 seguidas. 3 seguidas. Se a gente conseguir essa daqui, a gente bate a nossa meta. Não estou fazendo piada com a Kema, a gente realmente bate a nossa meta de 10 mil no dia. Quando começa devagarinho, você fica nervoso. 7, 8, 9... E lembre-se para você que começar a jogar na Blaze, primeiramente, é um site exclusivo para maiores de 18 anos. Se você for menor de 18 anos, não jogue na Blaze. Para você começar a jogar, você chega aqui em Depositar. Tem todos esses métodos aqui de depósito, mas o Pix é o melhor de todos, é o mais rápido. O método do Pix é o melhor para você já começar a jogar o quanto antes. Então, Pix na veia. Se for o seu primeiro depósito, você vai poder colocar um código lá. E aí você só tem que lembrar de 3 letrinhas. H-U-E. U-E. Só de colocar essas 3 letrinhas ali no seu código, você vai ganhar um bônus de boas-vindas de até mil reais. E você também pode ganhar até 40 rodadas grátis para utilizar nos jogos da Blaze. Presente meu e da Blaze para você. Para mais informações, consulte a descrição desse vídeo. E agora, continue assistindo o que fizeram comigo e o sol. Ok, esse daqui ficou muito bom, mas precisava me deixar mais calvo. Ele arrancou teu nariz. O pior de tudo, sabe o que é? Eu pareço a laranja irritante. Ah, eu já peguei essa época, tá? Ah, perguna, né? Velho. Essa aqui foi a imagem mais... Nossa, né? É a lista, não? É a lista, com certeza, né? Se o sol tivesse na palma da minha mão, talvez tivesse um 0,00000000001 milissegundo que pudesse der para tirar uma foto antes de eu ser pulverizado. E aí seria basicamente eu. Mas a mão ficou muito bem detalhada, tá? Então, eu ia dizer um negócio aqui, como é que a pessoa conseguiu um modelo desse em formato de esqueleto? É possível que Caio Nogaroto tenha feito esse modelo 3D aqui, né? Não sei. Será que é possível que o Caio Nogaroto tenha... Não posso terminar essa frase, senão eu posso ser pesquisado pelo Google de Alves. Será possível que Caio Nogaroto tenha um irmão gêmeo do mal chamado Caio Yes Garoto? Pronto, tá aí a reclamação que eu tinha feito na imagem anterior. Agora sim, eu tenho todos os sols na palma da minha mão. Sabe igual o Thanos, que o Thanos quer ter as joias do infinito? Eu quero ter o sol, todos os sóis na palma da minha mão. E aí eu vou dar um estalo e todo mundo vai queimar e acabou. Eu acho que eu tô na quinta série, velho. Porque eu vejo coisas nessa imagem que pessoas normais não conseguem ver. Ah, meu Deus do céu. Ah, isso é péssimo. Eu não vou nem falar, porque quem tem pensado nisso, mano? Você sabe deixar nos comentários que eu me recurso. Cara, essa daqui tá maravilhosa. Essa daqui tá maravilhosa, mas eu sei que depois vai chegar uma outra também muito boa. Esperem, aguardem. Ah, pronto, a gente tava falando do Thanos agora há pouco. Eu não apenas tenho o sol, como tenho também o universo. Obrigado, DogVegan. Aí sim, é os guris. Essa daqui ficou maravilhosa, Akemi. É por isso que eu falo, cara. As pessoas, elas são maravilhosas. Elas têm ideia. A gente, quando tem um meme, uma ideia do meme, a gente pensa assim, não, essa ideia desse meme aqui é maravilhoso. Mas se a gente passar pra outra pessoa, se a gente fizer que nem no Boku no Hero, e agora é o momento otaku desse vídeo, se a gente fizer igual no Boku no Hero, e passar igual o One for All, um pra um, assim, sem ter alguém que vai fazer alguma adição que vai ficar maravilhosa, eu jamais pensaria nisso. Pô, eu tive uma ideia de meme muito coletivo aqui, tá? Presta atenção. Diga lá. A gente abre uma conta em conjunto, e todo mundo, assim, deposita dois reais. Boa. Eu acho da hora, velho. A gente abre uma conta, e aí vai passando um pra um, cada um que pega e deposita dois reais, mas só eu vou ter a senha. Pra motivo de segurança, obviamente. Mas tu guarda da minha parte, né? Guarda os dois reais. Essa daqui ficou maravilhosa. Aliás, meio curioso, até porque eu tirei a foto, a original, pouquíssimos minutos antes de anoitecer. Essa é o porra do sol, não? Foi pouquíssimos minutos antes de anoitecer, aquele burro. Que é o porra do sol, não? Sim, mas isso aí não é... Dá pra ver direitinho que era um porra do sol ali? Pô, solta laranja, né? É, eu pensei que, dependendo do ângulo, assim, pudesse... Na verdade, talvez eu tenha... Amigão, solta no horizonte. Mas ele não poderia subir do nada? Você nunca sabe. Essa é a própria ideia de momentos mais burros. Eu já presenciei de Renan Solzones no canal Ray Station, o canal Zingustin. Talvez eu tenha feito uma observação burra, mas... Eita. Acontece, né? Procure em melhorar. Mas, você tem que confessar que realmente pode ser que um dia o sol resolva subir, né? Nunca se sabe. Ele tá indo ali pro pôr do sol dele. Outro homem... Opa. Tá, esquece. Vamos pro próximo. Traje de manga curta porque tá calor. É engraçado porque deu certo. É engraçado porque eu tô de manga curta no espaço. É engraçado porque tem um traje de astronauta que tem manga curta. É verdade. Tendência, tendência. Tá louco. Poderia correr o risco de congelar no espaço? Poderia. Mas eu tinha que ter o risco de muitas coisas. E acho que congelar no espaço é a menor delas. Esse aqui é especial porque foi a primeira coisa que eu pensei que as pessoas fariam. Só alongar meus dedos. E ele botou um... E ele botou um sorrisão de currinho aqui. Obrigado. É isso mesmo. Essa imagem deixa o meu coração quentinho. Nota 10. Ó, mais uma daquelas simples, porém engraçada. Tá maravilhoso. É isso aí mesmo. É isso que eu quero. Quero que vocês externem a criatividade caótica de vocês. Aqui. Aqui a imagem fatídica. Essa imagem aqui. Sou zonas de PVP. Ai, meu Deus. Ficou bom, ficou bom. Essa imagem é tão maravilhosa. Ficou bom, ficou bom. Ficou bom mesmo. Muito bom. A piada do sol nascendo quadrado? Cara, tem tantas coisas. Primeiramente, a pessoa fez uma montagem excelente. A montagem tá muito boa. Sol nascendo quadrado. Nascendo quadrado. Sou zonas PVP. Tudo nessa imagem é maravilhoso. Já jogaste HQ Hunger Games? Não, eu joguei... Qual é o nome? Bad Wars. Bad Wars. Pô, Bad Wars é muito Nutelinha, hein? Renanço os zones. Pô, me desculpa, hardcore do Minecraft. Essa imagem aqui, ela me dá um... Eu não sei nem dizer o sentimento que ela me provoca. Teve um trabalho nessa imagem, né? Teve muito trabalho nessa imagem. Mas teu pescoço tá um pouco diferente, né? Tá meio longo. Pois é. Eu não consigo te dizer exatamente com exatidão o que que rolou aí. Do nada, eu acho que meteram a... Mano, o pessoal viaja amanhã, na moral, cara. É um perfeito isso aí, né? Mão na minha cara. Eu não te odeio. Foi boa, foi boa, foi boa. Tudo que o sol toca é o nosso reino, Simba. Então a minha mão rende vocês. Você nunca viu o Rei Leão? Nunca vi o Rei Leão. Pronto, que é o modinho agora. Eu nunca vi Titanic também. Que isso, mano. Eu gosto de ouvir da Disney. Cara, vamos parar. Por aqui, antes que você seja filipendiado nos comentários. Enfim, foram tantas imagens. Quem quiser ver o resto, pode ir lá no meu Twitter. Que é o tweet fixado. É o que tá no topo lá. Cara, vocês são maravilhosos. Eu queria dizer pra vocês, assim, obrigado. Todo mundo que participou disso daí. Todo mundo que viu essa imagem. Obrigado. Porque vocês não tem noção de quantas horas Eu fiquei parado rolando, chorando de rir, moçando pros outros. Cara, nossa senhora. Eu sabia que ia ser uma zoeira, mas eu não sabia que ia ser uma zoeira tão grande. E eu não sabia que ia ter tanta gente aí ajudando a perpetuar essa zoeira aí. Então, pra você que mandou a sua imagem, muito obrigado. E eu quero que você comente aqui embaixo qual que você achou que é a melhor imagem, a mais engraçada. Se você foi lá no Twitch, pode até ser uma que não tem aparecido aqui no vídeo. Mas pode deixar aí no câmbio de comentários qual que você achou que é a filezinha. Pode deixar quando você quiser. Alguma consideração? Aqui. Telemarketing está me ligando. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados E também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! É isso aí, gente. Esse daí foi o Renan Sozones trazendo para nós aí um pouco das coisas, das montagens que fizeram. Peço até desculpa aqui que eu tive que mutar o microfone porque aqui está chovendo pra caramba. Todo dia, à noite, está chovendo muito aqui em São Gonçalo. Então, por isso que eu mutei para não ficar saindo tanto na gravação aqui. Talvez não saia, mas quis me prevenir. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido, cara. E o melhor pra mim aí que foi mostrado dessa montagem foi, com certeza, o dele vendo o sol nascendo quadrado no mundo de Minecraft com roupa de prisioneiro. Cara, esse daí foi perfeito. Foi muito bom. Muito engraçado e teve ali uma boa ligação porque tudo em Minecraft é quadrado. Então botou ele na prisão, sol quadrado e ele viu o sol nascendo quadrado. Né? Cara, muito bom, cara. Muito bom. Esse pessoal tem muita criatividade. Esse último também foi muito engraçado que trocou a cabeça dele pela mão dele e a mão dele pela cabeça também foi muito... Acho que foi o segundo melhor, na moral. Bom, gente, se vocês quiserem mais vídeos lá do Rue Station, lá do Solzones, deixem nos comentários aqui, tá bom? Pra gente poder ver outros vídeos junto dele, que talvez eu ainda não tenha assistido com vocês, tá bom? E aguardem mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti